Oi, pessoal! Muito bem-vindos! Nosso primeiro vídeo com as previsões desse ano de 2020, né? Como 2019 passou voando, já estamos aqui em 2020. O que resta pra gente agora é fazer desse ano um ano excelente. No astral dessa semana, eu já falei de todos os eventos aí do céu. Então, se você ainda não assistiu, corre, assiste, porque aí você pode fazer uma relação bacana das previsões do tarô, junto com o que o astral propõe pra gente durante os próximos dias, tá? Já desejei no outro vídeo, mas não custa desejar coisas boas novamente. Feliz ano novo pra todo mundo, que seja um ano mágico de felicidade, de saúde, de amor, de alegria, de amigos, de família, de tudo aquilo que a gente precisa pra ser feliz. De muito emprego, muito trabalho pro Brasil, muita prosperidade, muita sabedoria pros nossos governantes. E muita sabedoria para o povo poder discernir o certo do errado, tá bom? Então, um grande 2020 aí, regido pelo sol, né? Olha que ano lindo. Vamos começar, então? Vou pegar aqui o tarô dos anjos. Vou embaralhar. Aliás, se você ainda não fez meu curso de tarô dos anjos online, corre lá na minha plataforma, andremantovani.com.br, se inscreva, curso totalmente online, mas com certificado comigo. Você vai poder fazer o curso e aprender como jogar o tarô dos anjos, que é baseado no meu livro Tarô dos Anjos também. Bom, então, mentaliza aí seu signo, hein? Começando pelo signo de Ares. Ariano, carta do louco, momento de ousadia. Esse é um momento importante pra você ter leveza, pra você não ser muito radical com nada. Não adianta ser 8,80. Tem que trazer sua criança interior pra brincar no mundo, leveza, descontração. E essa é uma semana que você vai ter que lidar com muitos imprevistos, instabilidades. Então, eu acho que vale a pena você soltar um pouco o controle. Ir no ritmo das coisas conforme elas forem acontecendo. Mas não é uma semana de estabilidade. Pra quem tá viajando, excelente, porque a carta do louco fala de viagens também. Signo de touro, a gente tem a carta do carro. Momento de direcionamento, taurino. Esta é uma semana em que você vai ter mais certeza de onde você quer chegar, o que você quer conquistar e como você quer fazer o seu trajeto. Assuma suas escolhas, não olhe pra trás e siga em frente. Pode ser uma semana também de bom desenvolvimento interno, mas também de um desenvolvimento profissional e material. Você vai avançar, você vai chegar cada vez mais longe. Depois a gente tem gêmeos. Gêmeos, o mundo, a melhor carta do tarô, trazendo o anjo do contentamento, da realização, trazendo o anjo da vitória. Então, esta é uma semana onde o geminiano vai se sentir pleno, vai se sentir conectado com o mundo, com o universo, conectado com as melhores energias da vida. Pode ser uma semana bacana para vocês praticarem a gratidão. Porque mais do que pedir e mais do que solicitar coisas novas, a gente precisa aprender a agradecer por tudo que foi conquistado e por tudo que é vivido. Signo de câncer. Vamos lá, cancerianos, a carta da estrela. Momento de proteção, momento de inspiração, de esperança, de renovação. Essa é uma semana, inclusive, onde o canceriano vai estar muito ligado com a intuição e a espiritualidade. E vai ser também uma semana importante para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Esteja conectado com otimismo, com perseverança, com equilíbrio, porque isso vai ser muito importante para a sua vida, muito importante para você. É uma semana onde você tem que confiar, onde você tem que colocar para brilhar a sua estrela pessoal. Leão, carta da lua, cuidado com os sentimentos ocultos que estejam atrapalhando a sua vida. Sabe aquelas situações que ficam no passado, mal resolvidas, que a gente vai empurrando para debaixo do tapete? Ou até mesmo, aquele medo do futuro, incertezas, inseguranças, tudo isso você precisa cuidar, leonino. É uma semana onde você pode pensar no trabalho, pode pensar na vida amorosa, pode pensar nas mudanças que você quer fazer, mas sempre filtrando as emoções e os medos e retirando esses sentimentos negativos da sua vida. Viagens também favorecidas para os leoninos de uma forma geral. Virginianos, carta da morte, momento de transformação, de mudança, encerrar, virar a página. Precisa jogar fora aquilo que não te pertence mais, precisa confiar nas mudanças positivas que estão a caminho para você. Esteja disposto a fazer e promover transformações. Qualquer mudança que você se colocar a fazer vai trazer bom desenvolvimento para a sua vida. Não é uma semana para iniciar, mas é uma semana para concluir coisas. E se algo ou alguém sair da sua vida de maneira inesperada, embora a carta da morte não fale tanto do inesperado, porque é sempre algo que vem acontecendo e a gente não vai prestando atenção. Então, esta é uma semana para você concluir coisas e não para iniciar. Signo de Libra. Vamos ver o que o Tarot diz para você aqui. A carta da Papisa. Momento de ouvir a sua intuição. Momento para você observar mais, falar menos, guardar segredo dos seus projetos e ideias. É uma semana para cuidar das coisas que precisam de atenção. Uma semana muito mais de continuidade do que de iniciar algo. E a carta da Papisa favorece muito essa questão da gente meditar, entrar em silêncio interior para ouvir a voz da nossa alma. Ao mesmo tempo, essa é uma carta que favorece os estudos. Então, os Librianos que estiverem pensando em estudos, leituras, pode ser uma semana propícia para isso. Mamães, mulheres que desejam ser mamães, aí Librianas, pode ser uma semana para trazer boas notícias nesse sentido. Escorpião. Carta da Imperatriz. Olha, uma carta muito interessante, porque ela fala de realização, de projeção, de crescimento, de prosperidade e abundância. Essa também é uma carta que traz êxito para a nossa vida, traz felicidade. E a carta da Imperatriz também mostra a necessidade de você usar positivamente a sua comunicação, escorpiano. Fale tudo o que você pensa, fale tudo o que você acredita, porque através da sua boa comunicação, você pode fazer pontes muito interessantes aí nessa fase da sua vida. Mas é uma semana de muita abundância. Sagitário. Carta da Torre. Momento de se desapegar do passado, trabalhar as questões do egocentrismo, da vaidade. Pode ser uma semana de rupturas inesperadas, sobretudo no trabalho. Então, esteja atento. E a carta da Torre sempre lembra de algo importante. se algo ruiu, desmoronou, é porque aquilo não tinha uma base tão sólida. E esse é um momento importante para você ver o que é verdadeiro, o que é real na sua vida. E isso vai trazer um novo sentido para o seu caminho. Então, é uma semana para não iniciar nada, para não investir dinheiro, para não investir a parte material, profissional, e se fizer isso com muita cautela, mas a carta da Torre pede para tomar cuidado com o novo, porque você pode se decepcionar. Crises nos relacionamentos e crises existenciais também para o Sagittaria nessa semana, tá? Capricórnio, Carta do Papa, momento de cuidar da saúde, da saúde física, da saúde espiritual, da saúde energética, e também uma semana para você cuidar das questões, dos seus valores, daquilo que você considera como leis para você. E o que será que pode estar ultrapassado nesse mundo interior e que você precisa renovar, precisa mudar? Então, isso também é algo que você precisa ficar atento. Busque conselhos de pessoas mais sábias do que você. Pode ser um amigo, um familiar, um terapeuta, um astrólogo, alguém que possa te mostrar um caminho. Favorece também os estudos, os cursos superiores, então, pode ser uma semana muito voltada a esses pensamentos e projetos. Depois a gente tem Aquário, Carta do Mago, semana de novas conquistas, de novos inícios, novos começos, um novo ciclo sendo anunciado na vida do Aquariano, onde depende somente dele e ele vai conseguir vencer os obstáculos, vai ter superação dos problemas, ao mesmo tempo que essa é uma carta que fala de novas conquistas na sua vida, Aquariano. Então, esse é o momento para você inovar, pensar no diferente, naquilo que você quer fazer de novo e plantar essas sementes no seu coração, na sua mente e na sua vida. Uma semana muito boa para os aquarianos. E, para fechar, o signo de Peixes, olha que carta boa, o Imperador, trazendo estrutura, estabilidade, progresso, realização. Essa é uma carta que também fala de muito trabalho, de muito empenho, de poder interior para você alcançar coisas importantes na sua vida. Uma semana para você pensar naquilo que pode trazer estrutura para o seu destino, tá bom, pisciano? E coloque aí o seu poder interior para se manifestar no mundo e assim você conquistar coisas mais importantes do que você vem conquistando aí no seu caminho. Bom, essas foram as previsões dessa nossa primeira semana aqui, né? Praticamente, primeira semana de janeiro. Agora, a gente vai fazer a carta dos aniversariantes. Já peguei aqui o baralho cigano. Então, mentaliza aí, você que está aniversariando hoje ou que vai aniversariar até sábado, vamos buscar uma mensagem aqui para você. Carta da cigana. Um ano de muita intuição, um ano de muita alegria, de muito entusiasmo. Esse ano para você que está aniversariando aí ao longo dessa semana vai ser de muita intuição, onde você vai acessar muito a sua criatividade, seu mundo subjetivo, mas ao mesmo tempo você vai ser firme, você vai ser objetivo nas suas buscas e naquilo que você quer. Muita força, muita alegria, muito entusiasmo e tenha certeza que vai ser um ano de muitas vitórias também. Então, eu desejo para vocês feliz ano novo, um feliz aniversário e que seja um ano realmente incrível com as bênçãos aqui da cigana na vida de todos vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, arroba André Mantovani, lá tem posts diários para você viver melhor, você pode me seguir também no Facebook, André Mantovani Oficial, ou acesse o meu site andremantovani.com.br, conheça lá todos os meus cursos online, os meus livros, os produtos que eu recomendo para você também viver melhor. E você pode também fazer a sua consulta através do aplicativo André Mantovani. Você já conhece? Ainda não? Baixe lá o aplicativo André Mantovani, vai lá na sua lojinha virtual do seu celular, pode ser Android ou pode ser também esqueci o nome iOS, isso mesmo, pode ser Android ou iOS, você baixa e o Tarot da Alma vai te acompanhar aonde você for, você vai ter uma resposta do André Mantovani. Bacana, né? Fora que tem mais nove oráculos além do Tarot da Alma, tá bom? Mas aí você escolhe o que você quer, se você quer a versão gratuita ou se você vai assinar por um precinho bem pequenininho, um investimento muito, muito pequeno mesmo, irrisório, para você ter para o resto da sua vida esse aplicativo que vai te ajudar a olhar para a vida de uma maneira diferente, tá bom? Beijo para vocês!